Até já. Quero dar um testemunho pessoal aqui. Eu tô aqui dentro da BIMAD e sentei aqui num sofá que me pareceu muito ergonômico, né? Muito, meio que abraça a gente. E vim aqui na Vila Imperial. Tô aqui com o Juarez Osmarinho, diretor da Vila Imperial. Eu achei sensacional. Primeiro que você tem um mobiliário super legal. Os sofás são muito interessantes. E é muito inteligente essa forma que você colocou. Qual é o conceito aqui do teu produto aqui, Juarez? A gente criou um conceito voltado por uma identidade própria da empresa. Então, nós temos como objetivo desenvolver um produto que tenha a nossa identidade. Então, foi esse o principal objetivo com o trabalho de designer que a gente trabalha na Vila Imperial. Eu tô vendo aqui as tuas peças. Tudo tem uma coisa de conforto, né? De abraçar a pessoa, né? De dar uma coisa... E é muito bonito, né? Eu diria o nome Vila Imperial remete exatamente ao que você faz aqui. É, a gente tem uma preocupação muito grande com o mercado em que a gente atua. Onde que a gente tem esse objetivo de oferecer o que tem de melhor em termos de produto e conforto para o consumidor. Que vai usar esse produto aonde que é um produto, aonde que você coloca na sua casa. E é o ambiente onde você mais usa e mais usa para descanso. Esse é o objetivo principal da empresa. É satisfazer o consumidor. Que ele realmente tenha prazer em usufruir do produto que a gente fabrica. Ele falou uma frase aqui muito legal no começo, quando a gente estava conversando aqui. Que as pessoas que fazem com vontade, com verdade, com produtos de qualidade, você só tem a ganhar. Nós vivemos num momento econômico do país que estarão sempre despontando, estarão sempre acontecendo as empresas que trabalham nessa linha, não é? Ah, é verdade. Eu diria o seguinte. Para tudo e qualquer segmento ou profissão que a gente exerce, você tem que ter uma coisa que é fundamental, que é a paixão. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Se não tiver paixão, você deixa de sonhar, você deixa de realizar sonhos. E esse é o principal fator que nos leva a ter o produto que a gente está oferecendo para o mercado. É puramente paixão. Muito obrigado, muito sucesso e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, muito obrigado. E a gente continua especial para o canal Band News. Até já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.